Fala aí, galerinha! Aula de espanhol aqui pra vocês, ó. E a gente vai ver hoje aqui, ó, o que estudar pra mandar bem na prova de espanhol do Enem, tá bom? Vamos aqui, ó, despacito, tá, devagarzinho, pra gente conseguir entender isso daqui, ó. Primeira coisa, conjunções em espanhol. Ou seja, aquilo que a gente tem em português, mas, porém, entretanto, embora, conjunções, não são? Então, isso daqui vocês precisam ver em espanhol como funcionam também. Próximo ponto aqui, ó, advérbios em espanhol. Tudo aquilo que indica tempo, modo, basicamente, são advérbios em português. Então, em espanhol também vai ter, tá bom, galerinha? Então, vocês precisam ficar atentos aí, só. Próximo ponto aqui, ó, palavras homônimas. Ou seja, em espanhol tem palavras que têm a mesma grafia, mas que quando estão diante de um artigo, seja feminino ou masculino, mudam o significado. Isso daqui vocês precisam ficar muito atentos, tá bom? Pra vocês não caírem em pegadinhas. E os artigos em espanhol aqui, ó, seja definidos ou indefinidos. Ou seja, em português a gente não tem o O e o A. Então, em espanhol a gente vai ter o E e o LÁ, por exemplo. Certo? Vocês precisam ficar atentos a isso daqui, tá bom? Próximo, substantivos e adjetivos. Ou seja, substantivos dão nome para as coisas. Os adjetivos qualificam essas coisas. E em espanhol também é a mesma coisa. Só que vocês precisam ficar atentos a essas palavras novas que vocês vão conhecer, tá bom? O próximo ponto aqui, ó, verbo ser, estar e haver. Que tem uma diferença enorme de uso do português para o espanhol. Tá bom, galerinha? E o próximo aqui, ó, heterossemânticos. Que a gente conhece como os falsos amigos, tá bom? São palavras que a gente acha que é a mesma coisa do português para o espanhol, mas que nada a ver, tá bom, galera? São os nossos falsos amigos, digamos assim. Certo? E o último aqui, muito importante, são as atualidades. Fiquem sempre atentos ao que está acontecendo no mundo hispânico, tá bom? Para isso vocês precisam ler jornais, revistas, tudo isso a gente encontra na internet. Se a gente fica no WhatsApp e no Facebook, por que não dar aquela clicada lá e ver um pouquinho mais sobre esses países, tá bom? Última coisa aqui, vocês precisam ficar atentos, ó. Façam as provas dos anos anteriores. Ou se são cinco questões, vai tomar muito tempo de vocês. Façam para que vocês fiquem habituados a fazer essas questões em espanhol, tá bom, galerinha? Até a próxima aula e a gente se vê. Tchau, tchau.